Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer ao Sr. Deputado do Estado e ao Sr. Deputado do PSD que nem eu nem o PS fomos alguma vez contra as permanências consulares. Aliás, o PSD quer reescrever a história querendo fazer crer que as permanências consulares são uma coisa nova. Não são, já são muito antigas e, portanto, não venho aqui dizer que são uma coisa que o Sr. Governo inventou porque isso é absolutamente falso. Em segundo lugar, aquilo que eu acho que é absolutamente imoral é o Governo vir aqui a lardear com o aumento brutal dos engolumentos consulares que é conseguido à custa de um esforço ingente dos funcionários consulares que leva, há bocadinho a maioria riu-se, mas riu-se também por ignorância da maioria e também por arrogância quando falei no sangue, suor e lágrimas, porque aquilo que na realidade se passa é que há muitos funcionários que não aguentam o esforço e há um número invulgar de baixas médicas que estão a ser metidas porque não aguentam o esforço e também porque, ao mesmo tempo, houve uma degradação brutal da sua situação salarial. E, portanto, é isso que o Governo deve ver, é isso que o Governo deve ver, porque aquilo que o Secretário de Estado, aquilo que o Governo também tem que ver aqui relativamente às permanências consulares, é se o Governo vai ou não ter condições para continuar a assegurar as permanências consulares. É que agora não há funcionários suficientes nos postos para que elas se façam. E por isso é que as pessoas dizem que estão a fazer tudo. Não, há aqui uma desumanidade até da parte do Governo, porque há pessoas, há portugueses, que fazem centenas de quilómetros para o atendimento consular e acabam por bater com o nariz na porta. E têm que ir às seis da manhã para as filas do consulado e muitas vezes têm que voltar para casa porque não são atendidos. E muitas vezes há uma tensão absolutamente enorme nos postos consulares que é mau para os portugueses, é mau para os funcionários e é mau para os diplomatas. E aquilo que o Governo tem que dizer é se vai ter ou não condições para continuar a assegurar as permanências consulares porque neste momento não têm absolutamente condições para o fazer. Então, vamos lá.